Fala aí rapaziada, beleza? Vamos que vamos no gameplay. Sem mais, partiu. Partiu que o jogo tá bonito agora, hein. Oh, o joguinho tá bonito demais. Eu fico imaginando quem joga isso em 120, cara. Quem joga isso... Eu vou até ver na internet depois? É mesmo. Terminando essa gameplay aqui, eu vou dar uma olhada na internet depois. Quem joga isso em 120... Caralho, tomei um susto. Ah, tomar no seu cu, rapaz. Sai daqui. Ei, caralho, morri. Quem joga isso aqui em 120, cara? Deve ser um absurdo. Deve ser um absurdo. Teve um rapaz aí que comentou... Caralho, o seu... É... Não liga pra... É um desgraçado. Ah, velho. Tá de sacanagem que aquele cara não vai morrer, velho. Caralho, quem vai morrer? Eu que vou morrer. Caiu o cara, deu uma volta com a encrenqueira. Deu 70 voltas e não mataram o cara, velho. Mataram agora. Teve um rapaz aí que eu achei maneiro o comentário dele. Que ele falou que o meu canal é engraçado. Porra, velho. Muito obrigado aí. Toma. Morri. É a mamba. Rapaz, essa arma aqui é boa pra cacete. Essa mamba. Eu vou até ir pra o preso dela? Toma. Vai embora. Peste. Aqui, ó, mamba. Agora me fudi. Caralho, velho. Essa arma é... Voltei a comprar ela. É feia a arma, tá? A arma não é bonita não, mas faz um estrago do cacete. Quem tem a mamba aí, rapaziada? Deixa nos comentários. Toma, otário. Vou morrer ainda, otário, otário. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Quem tem a mamba? Caralho, essa arma é o cacete, velho. Eu acho que no vídeo passado eu peguei ela no chão. Caralho, velho. Fiz o... Olha só. A mamba me pôcou e ia destruir... Ah, não. Ela namorou mesmo. A gente tava ganhando. Eu acho que o jogo estão perdendo agora. Caralho. Que arma é? Não é a mamba que fez isso, velho? Caralho, essa mamba é o cacete, velho. Vamos perder. Triste. Toma, nas costas, palagate seu otário. Toma, meu irmão nas costas agora. Toma. Peguei a mamba. Peguei a mamba, velho. Vem, otário. Aparece. Seu otário. Vai, otário. Vai. Seu otário. A gente vai perder, mas eu vou ficar em primeiro nesse cacete. Ah, toma no cu de mamba. Aparece aí, Zé Buceto. Olha lá, ó. Ah, desgra... Desgra... Seu otário. Ah, o cara tem crenqueira aqui, velho. Então, vamos ver. Ah, desgra... Mamba. É, meu parceiro. Quando... Quando a bala da mamba acaba, você se foge, né? Que eu tô ligado. Olha o cara tem crenqueira. A crenqueira já dá velocidade. E se ele tiver com a pantera, acabou. O cara dá 70 voltas no mapa. Cadê os malucos? Ah, morri. Fui pra derrota. Fui pra derrota, rapaziada. Perdi. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa aquela curtida aí marota, beleza? Tamo junto. Foi mal aí pela derrota, mas fazer o quê, né? Vamos ver se eu perdi troféus. Eu acho que não. Olha lá, não perdi. Pelo menos não perdi. Tamo junto aí, rapaziada. Se inscreva no canal, beleza? Deixa aquela curtida maneira. E eu vou ver na internet agora. Esse 120, cara. Que tem celulares que rodam 120. Tamo junto aí e fui. Fui.